Música Madrugada de domingo aqui na cidade de Bacabal e a nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na rua das 3 É rapaz, aqui na rua 14 de Julho no bairro da Areia, olha só nesse exato momento aí a Patricinha A informação que a Patricinha foi atingida pela sua sobrinha Foi lesionada aí, como vocês estão acompanhando Ela tá sangrando, a Patricinha que já é velha conhecida aqui na cidade de Bacabal Nesse exato momento ela tá sendo atendida pelos profissionais do SAMU Viu? A polícia militar entrou em contato aí com o SAMU pra atender essa situação aí da Patricinha Olha só o momento que ela tá sangrando e ela já tá sendo colocada aqui dentro da ambulância Como vocês estão acompanhando nas imagens, viu gente? Olha só o momento aí, inclusive ela tá com a tornozeleira Aqui ó, dá pra ver a tornozeleira ali na Patricinha Patricinha, como vocês estão acompanhando E aparentemente ela foi lesionada aí no rosto A informação que teria sido aí a sobrinha, né? A sobrinha aí da Patricinha Nós iremos colher mais detalhes sobre esse caso O certo que ela já tá sendo encaminhada para o hospital aqui da cidade de Bacabal Como vocês estão acompanhando aí nas imagens Olha só o momento Madrugada de domingo, viu? Aqui na cidade de Bacabal A Patricinha foi atingida aí A informação pela sobrinha Aqui na rua 14 de julho Mais conhecido como Rua das Três Como é que tá a situação aí da Patricinha? Ela tá tranquila, viu? Ela disse só, sofreu umas pancadas por alguém Que ela disse que falou que deve ser parente dela Relatou o nome aí, a gente não conhece Também não sabe se realmente foi verdade, né? Porque ela... A pancada foi o que? A paulada? A pé? Paulada Foi paulada Isso que foi paulada Isso que foi a sobrinha dela? Isso mesmo Os procedimentos que vai ser agora? Não, a gente só fez aqui um soro Colocamos aqui, vamos levar pro socorrão Pro médico realmente avaliar, né? É só saber se vai ser preciso algo mais Porque ela tá com a pressão um pouco baixa A técnica de enfermagem A técnica de enfermagem O que é o seu nome? Dulce Tá aí a Dulce, ela é a técnica de enfermagem Ela concedeu aqui mais informações sobre o caso aí da Patricinha Foi atingida aí pela sua sobrinha com uma paulada Essas são as informações, viu? Que ela foi atingida aí com uma paulada pela sua sobrinha E nesse exato momento aqui a Patricinha Ela vai ser ali encaminhada para o pronto-socorro municipal Aqui da cidade de Bacabal E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando tudo de perto Olha só, você acompanha agora aqui nesse exato momento É a Patricinha chegando aqui no Hospital Geral de Bacabal Na madrugada já desse domingo Ela que foi atingida aí, foi lesionada aí A informação pela sua própria sobrinha Ali na Rua das Três, no bairro da Areia Olha só o momento aqui que a Patricinha Ela já tá dando entrada aqui no hospital, ó E ela tá aqui, ó, a Patricinha aí Olha a situação da Patricinha aí, ó Foi trazida aqui pro hospital pra ser melhor avaliada pelos médicos E essa é a sua informação Olha a equipe do SAMU chegando aqui Como vocês estão acompanhando nas imagens Tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora Então, vamos lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti